Bom, nós vamos falar agora dos recursos da empresa. Os recursos que você precisa ter para manter a sua empresa devidamente estruturada. Bom, é normal que o primeiro passo que a gente dá é pensar nos recursos financeiros, que são o capital de giro, os valores que você precisa para manter a empresa nos primeiros meses, na compra de mercadoria, na compra de produto, no pagamento das despesas. Então, se você tem eventualmente algum valor substancial até para poder fazer uma aplicação financeira e não perder muito, ou ganhar alguma coisa no decorrer do primeiro ano, dos primeiros seis meses, é importante que você, quando você fizer essa aplicação financeira, você vai procurar alguma coisa que te dê uma melhor rentabilidade. Esse é o normal de todo mundo, ninguém quer perder. Então, quando você procura uma melhor rentabilidade, você vai pesquisar aí vários bancos, várias instituições que te permitam ter uma rentabilidade que você gosta e que seja proveitosa para você e para a sua empresa. Uma outra preocupação que a gente tem com recursos são os recursos físicos, ou seja, as máquinas e equipamentos que você vai comprar, o imobilizado que você vai comprar, para que esse imobilizado te dê o retorno que você espera e que com esse ativo fixo, você possa então desempenhar toda a atividade da sua empresa no decorrer de um bom tempo. Você não pode pensar, por exemplo, em comprar alguma coisa de segunda mão, ou comprar alguma coisa ousada, ou uma coisa que não tenha uma durabilidade muito grande, porque isso vai prejudicar você e vai comprometer muitas vezes o teu processo de venda de mercadoria ou de produtos. Então, o que você vai fazer? Quando você vai comprar um imobilizado, você vai estudar qual é o melhor tipo, qual é o melhor tamanho, qual é a melhor capacidade, aquele que consome menos energia para que você não tenha um gasto elevado com isso também. Bom, então, se você tem essa preocupação com a tua parte financeira e também com a sua parte de ativo fixo, o teu imobilizado, por que é que você não vai ter essa preocupação com os recursos humanos que você vai ter na tua empresa? É inconcebível que você simplesmente contrate um conhecido, um amigo, um parente, seja quem for, apenas, olha, eu estou montando uma empresa, estou precisando de um auxiliar, estou precisando de um assistente para isso, você não quer me ajudar? A pessoa vai te ajudar com certeza, até porque muitas vezes ela pode estar precisando também. Mas você está contratando sem nenhum critério. E essa pessoa, provavelmente, num futuro próximo, ela pode vir a te dar problema. Ou seja, por ela ser seu amigo, seu conhecido, seu parente, ela pode, em um determinado momento, não querer seguir as ordens da empresa, as normas da empresa. Por exemplo, o horário de chegada, o horário de entrada da tua empresa. Digamos que você abra a empresa das oito horas da manhã até as seis horas da tarde. Falivelmente, esse teu conhecido, esse teu amigo, esse teu parente, vai chegar às oito e meia, às nove horas, nove e meia, não vai querer cumprir o horário todo, às vezes vai querer sair mais cedo. Muitas vezes não vai ligar se você precisa ter determinado tipo de resultado ou não. Porque existe esse grau de cumplicidade anterior e ele não se considera um colaborador seu. Até porque você foi lá e pediu ajuda para ele. Então, isso daí muda tudo de figura. E você, com certeza, na maioria das vezes, você vai ter problema com essa pessoa. E eu já vi casos até de briga de irmãos, de cunhados, de cunhadas, de primos, de tios. Tudo causado por desentendimento nessa área profissional. Então, quer ter uma empresa saudável? Evita isso. É um conselho que a gente te dá. Uma outra coisa, quando você for contratar um profissional para uma determinada área, o que você pode fazer, em primeiro lugar, é descrever quais serão as responsabilidades dessa pessoa. Você definindo as responsabilidades, e isso você encontra em vários locais, até no nosso site mesmo, o que é que cada profissional precisa ter para assumir responsabilidades dentro de cada função. A partir do momento que você sabe quais são as responsabilidades dessa pessoa, ou você mesmo determina o que ela tem que fazer, você vai procurar uma pessoa que tenha um perfil que possa assumir essas responsabilidades. Ora, se você vê que esse determinado tipo de serviço, ele exige um conhecimento técnico, você, a primeira coisa que tem que fazer é escrever também no perfil dessa vaga, dessa função existente na sua empresa, quais são as características técnicas que essa pessoa precisa ter. Digamos que você, por exemplo, você tem uma empresa de comunicação visual e você precisa contratar um designer. O designer tem que conhecer um software chamado Illustrator, tem que conhecer o Photoshop, tem que conhecer o CorelDRAW e vários outros softwares para poder exercer a função dele. Então, se você vai contratar uma pessoa para a área financeira, ela precisa conhecer softwares do Windows, todo o pacote Office, pelo menos, precisa saber digitar, precisa ter bastante atenção. Se estiver cursando administração de empresa, é melhor para você. Então, tudo isso daí você pode determinar no perfil do candidato na hora da contratação. Até se ele mora perto da sua empresa, para que você possa ter a possibilidade de contratar essa pessoa que reside próximo, para que ela pegue menos condução para chegar na tua empresa, consequentemente ela vai chegar menos cansada, e mais apta para o trabalho do que uma outra pessoa que, por exemplo, mora a duas, três horas de distância da sua empresa e tem que pegar duas ou três conduções. Isso é muito maçante, é muito cansativo. Muitas vezes, por causa do trânsito que existe na região ou próximo da tua empresa, isso daí acaba trazendo vários problemas e afetando até o desempenho profissional daquela pessoa que você está contratando. Então, se você pensar em tudo isso, no perfil, nas características, nas responsabilidades que essa pessoa vai ter que exercer dentro da sua empresa, é muito importante para que você possa dar condições a essa empresa, dela se expandir no serviço, ter possibilidades de promoção e, consequentemente, desenvolver junto com você até que você realize esse teu sonho e concretize todas as suas metas. Nós temos um exemplo, essa semana, uma faxineira que trabalhou muitos anos na Europa, formada em ciências contábeis, foi contratada para trabalhar no mercado municipal de Belo Horizonte. Ela, na ficha dela, ela se candidatou, não colocou que era formada, não colocou mais nada e contrataram essa moça. Durante a semana, ela foi vista no celular falando um monte de coisa e o encarregado dela, sem entender nada, foi conversar com o gerente e falou, olha, está acontecendo alguma coisa com aquela pessoa que ela estava no telefone, parecia louca, falando uma língua muito esquisita. E aí o gerente chamou a moça para conversar com ela e ela explicou, não, eu estava conversando com um amigo meu na Holanda. Mas você fala holandês? Falo, falo holandês e outros quatro idiomas fluentemente. Qual foi, não a grande surpresa, saber, inclusive, que ela era formada em ciências contábeis e não havia conseguido emprego nessa área? Bom, resultado. O gerente do mercado montou um balcão para atendimento às turistas dobrou o salário dessa moça e colocou ela lá como atendimento a turistas. E hoje ela trabalha muito mais feliz exercendo a função de poliglota e de atendimento, que é uma função que ela gosta, e está sendo muito mais aproveitada com todas as aptidões e os dons que ela tem, os talentos que ela tem. Então, muitas vezes a gente contrata determinado colaborador para fazer um serviço, mas nós não conhecemos os dons, os talentos que tem essa pessoa. Então, ela acaba sendo muito mal aproveitada dentro da sua empresa. Já vimos outros casos, por exemplo, de pessoas que trabalhavam na área financeira, mas tinham um dom comercial muito grande. Então, na consultoria, nós conseguimos perceber esses dons, esses talentos, mudamos essa pessoa de local dentro da própria empresa, mantendo o mesmo salário a princípio, mas ela se mostrou ser uma pessoa que em pouco tempo superou todas as nossas expectativas, inclusive os vendedores da mesma área onde ela estava trabalhando. nós perdemos uma excelente administradora financeira, mas com certeza conseguimos adquirir com isso daí uma excelente profissional de vendas. E isso pode acontecer em qualquer lugar. O que nós precisamos é dar mais oportunidade aos nossos colaboradores para que eles possam mostrar esses talentos que muitas vezes tem até escondido dentro deles lá mesmo e até dentro de nós mesmo como empresários. às vezes a gente se arrisca a fazer determinado tipo de coisa e a gente se dá muito bem com aquilo. Então, o conselho é busque os recursos humanos na sua empresa e eu tenho certeza absoluta que a sua equipe vai ser muito mais feliz, muito mais produtiva e vai dar o retorno que você precisa. Ok? Nos vemos no próximo filme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.